Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Adopt Me e vou mostrar pra vocês quanto custa fazer cada patch neon e mega da nova atualização. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar o sininho de noite que vocês vão perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Bom, eu fiz dois vídeos mostrando sobre a nova atualização. Um antes da atualização e outro depois, né? Quando já teve a atualização. E eu mostrei os valores de cada patch novo, mostrei a raridade, as coisas. E eu falei que eu queria muito fazer cada patch neon, só que eu acho que o único que eu não vou fazer neon vai ser o Lemuré de cada anelada, até porque ele ia custar muito caro, muito caro mesmo, porque ele derrubou. Mas então, bora lá falar sobre os valores. Bom, vamos começar pelo Acaraj, já que ele é muito baratinho e é muito fácil, assim, de você fazer tanto neon quanto mega, no caso, na minha opinião. Bom, pra você fazer neon, você só vai gastar apenas mil bucks. Isso é muito baratinho. E depois eu vou falar os negras, porque esse não vai confundir vocês com os valores. Então, até agora, a gente tá falando só dos patch neons. O Lemuré de cada anelada, já que ele é sem robux, se você quiser fazer um neon, você vai gastar apenas 400 robux. É, 400 robux não é tão barato, porém, tá meio assim. Aí, aqui tem o casuar, que ele custa 1.100 bucks. Ele custando 1.100 bucks, ele vai ficar com o final 4.400 bucks. E, antes de eu falar os megas, temos que também lembrar da borboleta, porque a borboleta, eu vi ela, e eu acho que ela vai ficar tão bonita no patch neon. Mas imagina no mega, que o mega, quando você... Nossa, eu caí na ponte, eu fui falando, esqueci. Aí, quando você faz mega, ele fica todo colorido, o patch, e eu acho que ela vai ficar tão bonita. Então, saímos correndo aqui, e chegamos! A borboleta, ela custa 1.500 bucks, e daria, no total, 6.000 bucks pra você fazer neon. E, antes de eu falar os megas, novamente, eu vim falar quanto daria o total só pra você fazer todos os neons. No total, dariam 11.000 bucks e 400. E, mais ainda, 400 robux do Lemuré, né? Agora, bora falar sobre os valores dos megas. Bom, aproveitando que eu já tô aqui na frente da borboleta, a borboleta, ela custaria 24.000 bucks só pra você fazer 1 mega. Sim, gente, porque são 16 patches pra você fazer 1 mega. Porque você tem que fazer 4 patches neons, e depois você vai dar 4 patches neons, e vai dar 1 mega. Então, é muito caro 24.000 bucks. Porém, eu acho que ela vai ficar muito bonita, eu quero muito fazer uma mega dessa. Eu tô juntando muitos bucks. E eu vou fazer também um vídeo de dicas, como você conseguir bucks até o fim dessa atualização, pra gente conseguir contar os megas, os neons. E você pode fazer quanto você quiser, né? Porque o Adoption não tem limite de megas e neons. Até porque tem muita gente que gosta de trocar esses patches. Por exemplo, eu tô procurando muitos patches, e normalmente, muita gente que tem os patches que eu quero, tem patches neons e megas. E eu quase não tenho, então eu tô fazendo muitos. Agora, voltando aqui pros 3 patches, bora falar sobre os valores dos megas. Bora falar sobre o Akara de novo. O Akara, ele vai custar apenas 4.000 bucks pra você fazer um mega neon, que no caso são 16 patches. Então, eu achei que tá um valor bom, até porque eu já tenho até o valor pra comprar os 16 acarais. Só que, como eu já tenho alguns, eu não vou comprar tudo agora, porque eu quero primeiro focar na borboleta, porque a borboleta, ela é tão linda aqui, ela é muito cara, 24.000 bucks. Agora, pro Lemuré de Calda Nilada, ele é de Robux, então, ele custaria 1.600 robux pra você fazer um mega neon. E agora, vamos falar sobre o último patch, que é o Casuar. Ele custaria 17.600 bucks pra você poder fazer um mega neon. E ele deve ficar muito bonito, né? Porque ele tem... Acho que nesses detalhes pretos, ele ficaria colorido. Então, esses são os patches megas, e agora, bora falar o total dos patches megas. O total dos patches megas dariam 45.600 bucks, mais os 1.600 bucks, Robux, né? Do Lemuré de Calda Nilada. E eu fiz uma soma de quanto iria dar se eu fizesse todos os patches. Neonze megas. E deu 57.000 bucks, mais 2.000 robux. Que, no caso, seria do Lemuré, só isso. E eu quero muito fazer um vídeo de dicas, provavelmente sairia amanhã no canal. Dicas de como você conseguir mais bucks no Adopt Me pra você poder fazer seus patches neons e megas. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação de companhia, né? Então, tchau!